A prova do ciclismo das festividades do dia do município do seu santo padroeiro São João Batista na Brava contou este ano com seis participantes. Arlindo Soares de São Nicolau venceu a prova no percurso Furna-Mato Grande-Nova-Cintra. Seis ciclistas, sendo três da Ilha Brava, um da Ilha do Fogo e dois de São Nicolau. A prova partiu de Furna, tiveram que pedalar as 99 curvas e sempre a subir. Passaram pelo centro da cidade de Nova-Cintra, mas para poderem cortar a meta precisavam dar mais pedaladas até Mato Grande e esforçarem-se um pouco para Nova-Cintra. Arlindo Soares veio de São Nicolau e conseguiu arrebatar o primeiro lugar. Primeiro de tudo, primeiro de agradecer a Deus por ter sempre dado a minha saúde. Próxima semana venceu uma prova ali. Hoje venceu mais uma prova de São João, que é mais uma vitória para o São Nicolau também. Muito agradecer a nossa empresa de açúcar, que é o nosso patrocinador. Muito agradecer a Câmara também, de Brava também, por fazer essa prova ali. Muito satisfeito com essa corrida. Como que foi? É, foi uma prova difícil, por acaso, já me foram na subida. Vamos fazer uma coisa rápida porque já me estava preparado para ele. Silas Fernandes, do município de Santa Catarina do Fogo, chegou à meta minutos depois. Foi uma corrida, mas só subida. Tenho que treinar mais para subida. Os atletas locais, apesar dos esforços e de estarem habituados às subidas, não conseguiram chegar ao pódio. O vereador do desporto, Mário Jorge, aponta o fator tempo, a ansiedade, como principais constrangimentos. 48 horas de chuva, então, isso também acaba para dificulta e causa alguma expectativa na participante. Sobretudo porque a prova já tinha sido um data anunciado e teve que estar a ser adiado. Então, essa ansiedade também acaba para ser um bocadinho constrangedor, principalmente para atletos e também a organização que fica sempre em cima, pode, a condições climatéricas. Até ainda, ontem de noite, nunca tinha certeza de realização dessa prova hoje, mas, como nós temos tempo hoje, está bastante melhor e favorável, então, não se consegue realizar essa prova de ciclismo hoje. Esta quinta-feira será realizada a prova do atletismo a partir das 10 horas, com o percurso Cachaço Nova Sintra.